Fala rapaziada, hoje a gente vai fazer um desafio diferente Aí, dois contra dois Ou um contra um mesmo Vamos ver o que a gente vai fazer Então já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho e tamo junto Obrigado por vocês que foram lá no último vídeo também E é isso mano, deixa o like aí e bora pro desafio Então rapaziada, tamo aqui com os participantes Sidney Incauã Com o Richardão E com o Jean da Silva Olha o travessão lá Tá bom, tá bom Então mano Os desafios aí Hoje era dois contra dois O goleiro soltava lá do gol Tinha que dar o toque pro seu parceiro Fazer o gol E Vamos ver quem ganhou aí E aqui Meu time empatou O Jean pegou com a mão aí Cauã cobrou rápido E é gol E é gol da virada Lá vem Richardão Passou no meio dos dois Vai fazer E é gol Dois a dois Aí vem Jean pela lateral E fez o gol aí E virou o jogo 3x2 Aí eu cobrei o O lateral rápido E o Cauã fez o gol Olha a comemoração 3x3 Aqui eu passei Um chapéu no Jean E completei Completei não Ele caiu Mas foi bonito Aqui o Jean Deu um passe ali Pro Richardão Ele podia matar o jogo Daí voltou Rebateu Pediu a bola Pedalei Fiz o gol da vitória Daí agora Vamos mudar de time O time vai ser o Jean Contra Richardão E Cauã Fiz umas embaixadinhas ali O Jean passou Deu o passe O Torre primeira 1x0 Essa aqui mano O Jean deu o passe Eu estei de primeira No travessão Daí voltou Contra-ataque deles Richardão tentou passar uma cana Mas O pai é zagueiro Não passa Já deu o passe Pra mim Fui no contra-ataque Pedalada Daí fui Pro fundo Deu o passe Por baixo Das pernas Do goleiro E já fez Dois Pra nós Aí Aí o Cauã Veio ali Diblou o goleiro E fez um Pra eles E o que aconteceu? Os alunos Mais menor Lá do sub-11 Teve que usar a quadra Então a gente teve que sair Então rapaziada Infelizmente Os alunos tiveram que usar a quadra Não deu pra terminar o desafio hoje Mas Vamos terminar qualquer dia Então tamo junto Se você gostou E é isso Falou Fui Tchau 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 Tchau